Olá pessoal aqui ó já é a parte da da cozinha com tampo vai colocar resina epó se a resina essa tá com carga a gente põe um pó de madeira para tornar ela mais resistente para ficar escuro assim eu uso pó de maçara anduba eu mesmo vou buscar lá na agaria aqui já tá tudo com as caveiras tá esse parafuso estão aí porque eu não posso colocar grampo nessa peça aqui tá o resto desmontado para amanhã terminar e ali já tá a bandeja na parte de cima aqui ó é como a gente faz a resina botão uma parte de resina e meia parte de endurecedor a resina é assim o endurecedor assim eu curto de alumínio porque eles não gostam de luz aqui é o álcool o acetona e o tiner e o super e a tribonda são três quatro coisas para emergência tá e aqui a madeira ó é o pó da madeira né tá vendo aí com esse pó aqui eu misturo com a resina e fica assim ó né aí depois disso a escravidas aí a gente sai embebecendo a madeira e colando com grampo todo o resto do barco é feito assim pronto amanhã tem mais ó é o óleo e 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 o óleo